As relações entre o Congresso Nacional, tanto com o STF, assim como com a Presidência da República, estão estremecidas. As boas relações existem, e muito boas, diga-se de passagem, entre o Executivo e o Judiciário. Mas ainda existe uma ala do Congresso que está em conflito com todos. Houve um pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes para que ele possa comparecer a CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro. Esse pedido é plausível? Juridicamente falando, ele é possível? E moralmente falando, ele é devido? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui tudo sobre isso. Vou trazer para vocês essa matéria do UOL, e por que eu cito sempre aqui, gente? É para mostrar para vocês que a gente baseia todas as informações aqui citando a fonte. Então, hoje, um momento da pós-verdade, da verdade líquida, como diria Bauman, onde você mostra uma coisa, fala uma coisa, o outro que tem uma opinião diferente, fala que você está falando fake news. Então, é por isso que eu sempre trago aqui a fonte de onde eu trago as matérias, tá bom? Mas o que aconteceu? O Marcos Duval, ele pediu a convocação de Alexandre de Moraes na CPMI de 8 de janeiro. É possível? O senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes na CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro. O que aconteceu? O requerimento foi protocolado na comissão. Apesar do pedido, a convocação ainda precisa ser colocada em votação na CPMI e aprovada pelos demais integrantes da comissão. Pode ser aprovado? Vamos entender? Como que funcionam os requerimentos? Nós temos, dentro da CPMI, o chamado grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho recebe os requerimentos. Pode o Marcos Duval convocar Alexandre de Moraes? Pode. Ele pode convocar até Deus, se ele quiser. Ou seja, o papel em branco cabe qualquer coisa. Então, ele fez o protocolo. Pode o Alexandre de Moraes ser convocado? Aí vai depender da votação. Ou seja, essa solicitação vai ser colocada em votação e eles vão falar, tem um requerimento do Marcos Duval para convocar o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo concorda? Aí, se tiver maioria simples, ou seja, a metade dos que compõem 16 mais 1, 17, falarem, porque são 32 membros, 16 mais 1 dá 17, é mais da metade. Se mais da metade falar, vamos chamar o Alexandre de Moraes, aí ele pode ser convocado? Aí ele pode ser convocado. Tá. Mas aí o Alexandre de Moraes vai, aí depende. Ele pode ir, ou ele pode entrar no próprio STF com um pedido para que ele não compareça. É confuso, né? Mas é assim mesmo. Tem um precedente do STF, onde ele diz que membros de outros poderes não podem ser convocados para CPMI. Porque isso violaria a separação dos poderes. Então, o presidente da república pode ser convocado para uma CPMI? Não. Ah, e o ministro do Supremo pode ser convocado para CPMI? Não. Na prática, foi o próprio STF se blindando para que nunca participe de uma CPMI. Só que aí a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Peraí. Não seria justo o Alexandre de Moraes participar? Ele que mandou prender um monte de gente. Ontem abriu umas inquéritos sobre as pessoas que estão nos quartéis. Que estavam nos quartéis e que foram presos. Mandou indiciar um monte de gente a mais. Ele que tem todos os inquéritos sobre a sua batuta. Todos os inquéritos estão ali à disposição do Alexandre de Moraes. Santo é que o Arthur Maia, que é presidente da CPMI, falou que vai pedir documentação para o Alexandre de Moraes. Enfim, está tudo na mão dele. Ele está intimamente ligado a tudo isso. Ainda teve o caso do Marcos Duval, que ele, junto com o Daniel Silveira, queria fazer uma oitiva, gravar, fazer uma gravação do Alexandre de Moraes. Tudo isso está muito interligado. O Alexandre de Moraes é uma figura política. Direta, ligada aos atos do dia 8 de janeiro. Então, seria interessante ouvir? Sim. Juridicamente, não pode. Não pode. Se o próprio STF falar que não vai ouvir o Alexandre de Moraes, não vai. Então, esse pedido, juridicamente falando, ele é ineficaz. Esse é o meu ponto de vista jurídico da questão. Bora lá. Ainda falando sobre a CPMI de 8 de janeiro. Eu estou gostando da atuação do Arthur Maia, que é o presidente da CPMI. Ele me dá uma esperança de uma certa imparcialidade na CPMI. Olha só, matéria do Poder 360. CPMI de 8 de janeiro não terá investigado de estimação. Diz Maia. Não é o Rodrigo Maia, tá? Só para lembrar. É o Arthur Maia, tá bom? O presidente da comissão afirma que convocações seguirão critérios de pertinência independente de parente, patente ou cargo. Ou seja, vai convocar. O presidente da CPI de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, disse na quarta-feira que a comissão não terá investigados de estimação. Segundo ele, as convocações e os convites serão feitas independentemente das patentes e dos cargos dos investigados e testemunha. A CPI não tem por que distinguir investigados. Não tem por que ter investigado de estimação. Se tiver que investigar, quem quer que seja a patente ou o cargo é o que menos vai influenciar. Disse em entrevista a jornalistas. E eu gostei demais dessa entrevista dele. Ele tinha dado uma entrevista também onde ele falou, olha, não vejo agora a necessidade de chamar o Jair Bolsonaro. É um ex-presidente da República e em momento algum da história do Brasil um ex-presidente já foi convocado para uma CPMI e para que ele seja convocado os deputados terão que demonstrar a necessidade de apuração dos fatos com a oitiva do Bolsonaro. Então, assim, ele está fazendo uma análise estruturada e disse que não descarta ouvir o Bolsonaro. Mas, prudentemente, ele falou, olha, é uma medida drástica chamar o ex-presidente. Eu não vou embarcar nessa. Então, assim, o Arthur Maia ele é um contrapeso aqui à senadora Elisiane Gama que é a relatora dos atos do dia 8 de janeiro. Eu gostei dessa manifestação dele, tá? Já que nós estamos falando de STF ainda, bora trazer uma matéria aqui, né? Ah, vamos lá. Desistir não pode. Então, concordo com o Deltan Dallagnol, embora eu não acredite que vai dar resultado. A defesa do Deltan Dallagnol pediu ao STF para suspender a decisão que anulou o registro e levou à perda do mandato. Essa matéria é da G1, tá? Advogados do parlamentar cassado afirmaram à corte que a decisão colegiada do TSE pode ser revertida por meio de recurso. Por isso, pediram que Deltan seja mantido no mandato até que o caso tenha uma solução definitiva. A defesa do deputado entrou no STF, pediu a suspensão da decisão do TSE até que o julgamento da... pediu um eliminar, né? Até que o julgamento da questão seja definido no STF. Vamos lá. Hoje o STF. O STF hoje, quase que em sua maioria absoluta, é anti-lava-jato. O STF hoje, eu não vislumbro um nome sequer, um único nome, que estaria favoravelmente a Deltan Dallagnol e a Lava-Jato. Pode cair no Gilmar Mendes, pode cair na Carmen Lúcia, pode cair, inclusive, no Barroso. A única chance, porque serão três os sorteados, a única chance que ele teria, e aí ia contar muito com a sorte, seria cair no André Mendonça, no Nunes Marques e talvez pegar alguém ali mais... Ah, sei lá, um Toffoli? Talvez, entendeu? Então, assim, a chance dessa... dessa empreitada Dallagnol ser exitosa é bem mínima mesmo. Bora falar agora de outra CPMI, a do MST, que está rolando lá em Brasília e está dando o que falar. Essa semana, a CPI do MST ouviu o governador do estado de Goiás, do meu Goiás, lindo, Ronaldo Caiado. Algumas cenas foram inusitadas. Uma delas dele, vamos dizer assim, patrolando alguns esquerdistas que estavam lá, dentre eles, a gente pode citar a Sâmia Bonfim, que ficou toda desconcertada com a fala dele, de que o assentamento que a Sâmia Bonfim defende está todo mundo passando fome e também a briga dele com um outro deputado petista que encerrou a sessão. Mas esse ponto aqui é interessante e eu já havia aventado essa mesma fala aqui com vocês, aqui no canal, que me acompanha todos os editoriais e sabe que eu já tinha falado disso. Na CPI do MST, Caiado propõe lei para criminalizar condutas do MST. De acordo com o governador de Goiás, quem acampar as margens de estradas e rodovias, por exemplo, deveria perder direito de participar de programas sociais e de reforma agrária. Assinado embaixo, eu penso exatamente assim, invadiu terra, acampou na beira de estrada, acampou, bloqueou rodovia, acabou, não participa mais. Por oito, dez anos aí, está impedido de receber Bolsa Família, está impedido de participar de reforma agrária, está impedido de receber qualquer centavinho do governo. Assino embaixo com essa manifestação do Ronaldo Caiado. Assino embaixo, está perfeita essa manifestação. Bora lá, tem mais matéria aqui para vocês, do Poder 360. Lula admite que o governo correu risco de não aprovar a MP. Aprovou. Por quê? 1,7 bilhão no bolso dos deputados. Enquanto isso, o Bolsa Família foi cortado. Para onde o dinheiro vai? Para o Bolsa Deputado. Que coisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, na última sexta-feira, que houve risco do Congresso não aprovar a medida provisória, que reorganizava a estrutura de ministérios de seu governo. Ele atribuiu as recentes derrotas e as dificuldades com a medida à base frágil que tem no Congresso e disse que, por isso, precisa conversar com quem não gosta da gente. Então, vai ter que conversar com muita gente, né? Porque tem muita gente que não gosta do governo petista. Então, ele vai ter que conversar com muita gente, com certeza. Beleza, bora trazer aqui uma matéria aqui que fala de uma derrota aí do Bolsonaro, tá? A matéria também do Poder 360. O Estado de São Paulo cobra 376 mil reais de Bolsonaro por ele ter se recusado a usar máscara em um evento. Essa decisão, essa cobrança, é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você lembra do Dória, né? Que era governador do Estado de São Paulo durante a pandemia. Bolsonaro fez algumas manifestações onde ele não utilizou máscara durante alguns eventos que ele participou. E nesse evento, ele recebeu uma multa ainda do governo Dória que foi para a dívida ativa e agora essa multa já está sendo cobrada. Então, foi feito um pedido de execução fiscal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele descumpriu no dia 7 de setembro de 2021 as regras sanitárias de combate a Covid. A multa foi cobrada pela secretarista do Alda Fazenda. Algumas pessoas perguntaram mas Tarcísio de Freitas não poderia ter amenizado essa multa para o Bolsonaro? Uma que não é correta. Não dá para você mudar uma regra. Então, de forma alguma, desculpa, eu estou gripado, mas de forma alguma ele poderia mexer em uma multa que foi aplicada na gestão anterior ainda mais para beneficiar de forma parcial ainda que ele seja aliado do Bolsonaro. Ele não poderia fazer isso contra os princípios e se tem uma coisa que Tarcísio está seguindo são os princípios da administração pública. Então, enfim, agora não resta outra alternativa ao Bolsonaro se não fazer a sua defesa e pedir anulidade judicial dessa multa. mas há a possibilidade de ser anulada pouco provável, pouco provável porque já está em fase de execução ele poderia ter feito a defesa administrativa que de fato deve ter feito e perdido mas assim há pouca possibilidade de que ele consiga reverter. Tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo pessoal, é sempre um prazer poder estar aqui com você. Desculpe, não sei se você percebeu que eu estou um pouco gripado, né? Então, a gente às vezes fala com um pouco mais de dificuldade mas é normal. meu compromisso com vocês é estar aqui trazendo informações trazendo o que acontece no nosso Brasil de fato aqui. Bom, grande abraço fica com Deus e até o próximo editorial.